Lula Molusco... Não. Lula Molusco, pra dentro vai olhar E com certeza vai saber Que banda incrível poderemos formar Oh sim, por favor não desista de nós Não pode ser sua última voz Ora, ora, não, 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 nem, 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 nananá Nunca desista, não vai desistir Senão seu siriqueijo pode falir Nós dois temos que continuar Como pude me deixar levar Foi um fiasco, uma decepção Ficar do lado do Bob Esponja Faz mal para o meu coração E isso nem foi o pior Supermercados, casas de repouso Aniversários de crianças Parece que a minha carreira musical Não tem esperança Eu desisto Não há saída Eu desisto O seu siriqueijo vai falir Estou ocupado Eu vou desistir Você vê Seu siriqueijo precisa de nós E o sucesso vai ser a nossa voz Você e eu poderemos arrasar Eu prometi a mim mesmo que não vou chorar Começa a ficar muito frio aqui Bem longe de casa e vai demorar Os meus pés doendo Minha tentaculite só vai piorar Você vai Uau, 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 uau E o melhor é desistir Pois nesse dia esse é o foco Agora me avolta e eu toco Fico de pé e eu também toco Respiro bem fundo E com toda emoção Eu toco meu instrumento com coração Uau, até que foi razoavelmente bom Incrível Fantástico Incrível Eles conseguiram juntar o povo E pensar que todo esse provarelo Veio pro meio do deserto Ver o Lula Molusco E o Bob Esponja